E o gerente da Petrobras é acusado de receber propina da Rolls-Royce em contrato para fornecimento de turbinas. Lei exige que o consumidor assine notificação antes de ter o nome incluído na lista de inadimplentes. Serviços de inteligência dos Estados Unidos investigam se as mudanças no clima, incluindo a seca na Califórnia, estariam sendo provocadas artificialmente. Anunciados os primeiros sem nomes para a viagem sem volta à Marte. Uma brasileira está no meio. Pesquisadores alertam, maconha mais potente pode provocar psicose. Em Olinda, o bloco da saudade mostra porque a folia pernambucana se tornou patrimônio cultural. E na hora do esporte, Fórmula 1 promove mudanças com carros com mais potência para tornar as provas mais atraentes. Olá, boa tarde. O carnaval já está quase no fim. É hora de voltar para casa. A chuva antecipou o retorno de alguns paulistanos. Vamos saber como é que está a situação das estradas que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado. A repórter Cláudia Tavares está na rodovia dos imigrantes. Tem as informações para a gente. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo. Nós estamos no quilômetro 28,5 da rodovia Imigrantes, um pouquinho antes do pedágio. E pelo que a gente observa aqui, já começou a movimentação mesmo. E se confirma o que você falou. Tem muita gente que, por conta da chuva, do templo nublado no litoral, resolveu antecipar a volta dessa saída para o descanso de carnaval. No trecho de serra está funcionando a operação subida. Todas as pistas da Imigrantes estão sendo utilizadas para o retorno das praias e mais a pista norte da rodovia Ancheta. Quem desce sentido litoral tem que utilizar a via Ancheta, que é mais cheia de curvas e onde o tráfego de caminhões é permitido. A previsão da concessionária Ecovias, que administra esse sistema Ancheta Imigrantes, é que o trânsito fique ainda mais intenso a partir desta tarde. Ela estima que mais de 423 mil veículos tenham saído da capital no sentido litoral, entre os 2 milhões de carros que partiram para as viagens, deixando São Paulo daquele jeito que faz feliz quem ficou por aqui. Tranquila, tranquila. Bom, a maioria das rodovias de acesso a São Paulo tem tráfico livre. O trânsito já começa a aumentar na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, na Mogibertioga e na Oswaldo Cruz, que ligam o litoral norte de São Paulo ao Vale do Paraíba. A Padre Manuel da Nóbrega tem tráfego lento na saída da Praia Grande e dos quilômetros 292 ao 287. Para os motoristas, vale lembrar que a tranquilidade para dirigir é fundamental. Deve vir chuva por aí, com as pistas molhadas, é preciso mesmo redobrar a atenção. Lembramos também que a suspensão do rodízio de veículos, inclusive nesta quarta-feira de cinzas, deve facilitar o retorno para a capital. Gabriela. Obrigada, Cláudia, pelas informações. Volte com cuidado. E olha, um acidente na rodovia dos Bandeirantes na manhã de hoje provocou a morte de duas pessoas. O acidente no quilômetro 16, sentido São Paulo, da Bandeirantes, envolveu uma van e uma moto. Tanto o motorista da moto como o acompanhante dele morreram no local. Ainda não se sabe o que provocou o choque. A chuva que atingiu São Paulo na noite de ontem deixou mais árvores caídas. Só nesse ano já foram mais de mil. A repórter Laís Duarte está na rua Sergipe, no bairro de Genópolis, centro de São Paulo, onde ocorreu mais um desses incidentes. Essa é a terceira vez que isso acontece naquela área desde janeiro. Né, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A gente fala aqui da rua Sergipe, entre as ruas Sabará e Itacolomi. E olha só, essa é a última vítima, viu, das chuvas. Olha o tamanho dessa árvore que caiu aqui no meio da rua. Os fiscais da Defesa Civil, os profissionais da Defesa Civil, estão aqui desde as 8 horas da manhã. Os funcionários da Prefeitura tentam remover essa árvore, mas é preciso partir lá em vários pedaços. E ainda não conseguiram liberar a via, mas espera-se que isso aconteça até as 2 horas da tarde. Os pedaços da árvore ainda vão permanecer aqui, porque a empresa contratada pela Prefeitura para recolher os galhos não deve trabalhar hoje por causa do carnaval. Então, esses galhos só começam a ser recolhidos amanhã mesmo, viu? Mas olha só o tamanho do estrago, Gabi. Ela trouxe para o chão junto com ela os cabos de TV a cabo e também de telefonia aqui da rua Sergipe. E tem mais. Ela caiu inteira no chão, então a calçada ficou totalmente comprometida. Ela levantou uma boa parte da calçada do lado esquerdo da rua Sergipe. As raízes foram arrancadas mesmo do chão. A gente vai conversar agora com a Norma Grunspun, que é médica e mora aqui em frente, no prédio em frente onde a árvore caiu. Foi um susto, né, Norma? Foi um grande susto, foi um barulho bem alto. Eu moro no sexto andar, a poucos metros daqui. Chovia muito naquele momento e eu estava preocupada que tem uma árvore que já faz uns 10 anos que nós estamos pedindo por uma inclinação muito grande. Então, achei que fosse na frente da minha casa, né? Vocês estão reclamando para a prefeitura e a árvore continua ali? Continua ali. Ela foi podada recentemente, há uns 10 dias mais ou menos, mas a preocupação é muito grande. Felizmente, ninguém saiu ferido dessa vez, né? Dessa vez, não. Teve um rapaz que, no momento, estava passando, ele conseguiu se salvar correndo, entrando no prédio. Ok, Norma, muito obrigada pela sua participação, viu? Em nota, a prefeitura informou que só no ano de 2014, podou mais de 102 mil árvores aqui na capital paulista. 14 mil foram removidas. Gabriela. É, Laís, mas infelizmente, essas 102 mil ainda não têm sido suficientes, né? A história da norma se repete, a gente tem contado aqui no Jornal da Cultura, a primeira edição, a história de vários moradores que pedem a remoção de árvores que estão com problemas, cupins, etc., e não são retiradas só quando cai. Bom, mas a chuva trouxe uma boa notícia. O volume do sistema cantareira voltou a subir de ontem para hoje. Mais uma vez, há chuvas que caíram sobre os reservatórios, ou melhor, caíram sobre os reservatórios que fazem parte do sistema. Agora, o nível da represa subiu mais meio ponto percentual, passando de 7,8 para 8,3%. Ainda é pouco em relação ao necessário para recompor o volume normal do sistema. Mas a média de chuvas para o mês de fevereiro já chegou a 228 milímetros, que é bem acima da média histórica do mês de 199 milímetros. Mesmo assim, tem que continuar economizando, né? Moradores de várias cidades do país enfrentam a falta d'água, justamente por isso é preciso economizar, e isso motiva a criatividade para economizar. Um comerciante da capital paulista teve uma ideia bem simples para ser usada no banheiro. Um comerciante indignado com desperdício. Eu cheguei à Bahia três, quatro vezes antes de sair de casa para ir ao banheiro. E é um volume de água muito enorme, água purificada, né? Que a gente joga fora. Foi em 2009 que a preocupação de Gerson virou ideia. Ele criou o Aqualógico, este botão que limita o uso de água nas caixas de descarga. E nem é preciso chamar o encanador para instalar. Você remove o seu botão, desrosqueando ele. Pega o botão aqualógico, coloca nesta posição, colocou sua tampa. Para descartar resíduos líquidos, o botão deve estar na posição 1. Para os sólidos, o número 2. A economia aparece na conta e na consciência em tempos de crise hídrica. O botão poupa até 60% da água gasta na descarga. Em uma casa com duas pessoas, são 720 litros de água a menos que vão para o ralo todo mês. Outros tipos de descarga seletiva já existem e custam entre 70 e 120 reais. O Aqualógico sai por 15, mas mais do que vender a peça, Gerson espera vender o hábito do uso consciente da água. Se cada um fizer um pouquinho, dá para recuperar. Dormir muito, dormir pouco, dormir ou não dormir, eis a questão. A nossa genética determina quantas horas de sono são necessárias para que acordemos descansados e dispostos. Para ajudar, uma pesquisa norte-americana indica o tempo de repouso adequado em cada faixa etária. Não é novidade para ninguém que ter uma boa noite de sono significa um dia produtivo. Mas afinal, quanto tempo devemos dormir? Deu umas 7 horas. Isso é o suficiente para você? Não. Queria dormir mais? Um pouquinho mais. Umas 8, 9 horas. Queria dormir mais também? Sim. Queria dormir entre umas 12 horas ou 11 horas no máximo. O Instituto de Pesquisa Sem Fins Lucrativos dos Estados Unidos fez um levantamento sobre as horas de descanso necessárias, de acordo com cada faixa etária. E esqueça aquela regrinha das 8 horas de sono que sempre ouvimos falar. Você pode precisar de mais ou menos tempo. Os bebês, por exemplo, devem dormir entre 12 e 15 horas por dia. Já para as crianças, recomenda-se que o sono dure de 10 a 13 horas. Na idade adulta, o mais saudável é dormir entre 7 e 9 horas. A criança tende a ser um pouco mais matutina. O adolescente tende a acordar um pouquinho mais tarde, a dormir um pouquinho mais tarde. Isso pode depois retornar na vida adulta ou não, dependendo da característica genética dele. A qualidade do sono é afetada pelo estilo de vida e a saúde de cada pessoa. Luzes e bebidas, como café e energéticos, podem atrapalhar na hora de dormir. Tudo isso interfere no chamado ritmo circadiano, ou seja, no nosso relógio biológico. Dormir pouco leva a ansiedade, cansaço e problemas de memória. Para esta médica e professora da Unifesp, o ideal é ficar atento aos hábitos e mudá-los o quanto antes, se necessário. Você mantém o peso, tem um estilo de vida saudável e, principalmente, você tem que ser ativo durante o dia. Todos os estudos populacionais mostram que os indivíduos que são inativos, ou seja, não trabalham e não exercem nenhuma atividade mental ou física, eles dormem pior. Será que dá para alterar o clima na Terra, provocando secas prolongadas, a fim de prejudicar países inimigos? Essa hipótese assustadora vem sendo investigada pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. A Califórnia enfrenta a pior seca em um século. Metade do território dos Estados Unidos vive uma estiagem prolongada. Esse é um fenômeno natural ou teria sido provocado artificialmente? O professor Alan Robock, da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, revelou que foi consultado por representantes dos serviços de inteligência dos Estados Unidos a respeito de técnicas de geoengenharia para provocar mudanças climáticas. Robock é um dos cientistas norte-americanos empenhados em estudar projetos de alteração no clima. Mas o objetivo dele e de seus colegas é promover mudanças positivas. Por exemplo, fazer chover em áreas afetadas pela seca, como na Califórnia. Mas a preocupação de setores do governo dos Estados Unidos, segundo o professor, é de que alguns países, como a Rússia e a Coreia do Norte, estejam estudando exatamente o contrário. Ou seja, como impedir as chuvas e provocar a seca artificialmente com o objetivo de prejudicar outros países. Robock acha que se alguém tentasse fazer isso, seria imediatamente descoberto. Já imaginou praticamente uma arma climática, né? Olha, sai a lista das 100 pessoas pré-selecionadas para a viagem só de ida para Marte. Uma brasileira de Rondônia está nesse grupo. O projeto Mars One está sendo organizado por uma empresa da Holanda e tem um custo estimado em 4 bilhões de libras, cerca de 17 bilhões de reais. Das 100 pessoas escolhidas nessa etapa, apenas 24 serão selecionadas para o treinamento final. No grupo atual, figura uma brasileira de 51 anos que mora em Rondônia e foi identificada apenas como Sandra. A viagem a Marte, sem volta prevista à Terra, deve acontecer em 2025. O plano prevê o início da colonização do planeta vermelho e os primeiros moradores serão instalados em módulos à prova das variações extremas de calor e frio e vão se alimentar com produtos cultivados em estufas. O risco de contrair psicose é três vezes maior entre os usuários de formas mais potentes de maconha. O alerta é de médicos britânicos que estudaram os efeitos da droga em mais de 700 voluntários. O estudo foi feito pelo Instituto de Psiquiatria e Neurociência do King's College, de Londres. Acompanhando os casos de usuários de um tipo mais potente de maconha, conhecido como skunk, os pesquisadores concluíram que a droga afeta áreas do cérebro, o que acaba provocando alucinações e perda do senso de realidade típicas da psicose e da esquizofrenia. O estudo alerta que o risco aumenta de acordo com a frequência do uso. Falar de carnaval, o lado ruim do carnaval, né? Mais uma noite de tumulto e agitação na Vila Madalena. Os folheiros que se recusavam a deixar as ruas na madrugada tiraram garrafas contra policiais e contra moradores que protestavam contra o barulho. Desde a semana passada, a cena se repete. Blocos de carnaval ou grupos isolados se espalham pelas ruas da Vila Madalena. Os moradores se queixam da sujeira que eles deixam nas ruas e calçadas e do barulho que avança pela madrugada. Na noite passada, foliões lançaram garrafas contra janelas de moradores e também contra policiais que tentavam dispersar os grupos. A polícia lançou bombas de gás para dispersar a multidão, mas eles só abandonaram a área por volta de 5 da manhã. Um lado bom do carnaval. O próprio nome já deixa claro o espírito do bloco da saudade. A nostalgia é a marca desse símbolo do carnaval de Olinda que traz os elementos que fizeram da folia pernambucana patrimônio da cultura nacional. A repórter Adriana Cimino acompanhou o desfile do bloco pelas ruas históricas da cidade. Os blocos líricos são parte fundamental do carnaval de Pernambuco. Representado pelo azul, vermelho e branco está o bloco da saudade. O bloco da saudade é um dos mais tradicionais de Pernambuco. Nasceu em 1974 e até hoje arrasta multidões. A cada ano são três dias de desfiles que levam o romantismo dos carnavais de antigamente para as ruas. Eu acho que hoje é a mais linda do mundo. É bom, é ótimo. Outra coisa me dá uma lembrança muito grande. Para mim, tudo é uma saudade muito grande. Essas músicas são inesquecíveis, são maravilhosas. O carnaval de antigamente é melhor? Eu acho que sim, era mais poesia. O tema deste ano é Pastor e o Encantado dos Valença. Uma homenagem aos irmãos Valença, compositores desta manifestação folclórica do Nordeste. As canções são de responsabilidade do maestro Bozó Sete Cordas. Saímos ontem e o pessoal já estava cantando Pasturi com a gente na rua. Regidos por ele, os 16 músicos encerram o bloco. A abertura é feita pelo Flabello, que carrega o nome da agremiação. Mais de 150 integrantes fantasiados unem as duas alas. Este ano que o bloco quebrou uma tradição, está fazendo, tem três fantasias. É uma homenagem ao Pasturi dos Valença. Então tem que ter o anjo, a borboleta e o velho. Com 37 anos de desfiles e 20 como presidente, dona Isabel é a integrante mais antiga do bloco da saudade. Mas a emoção de manter a tradição da folha de antigamente se renova a cada ano. É uma magia, é um encanto, é um sonho. Então é tudo de lindo, porque quando a orquestra começa a tocar, a gente esquece tudo. Nós ficamos flutuando como se estivéssemos em nuvens. Que delícia! Vamos para lá agora? Ao vivo de Olinda, a repórter Adriana Cimino. Acompanha toda essa festa. Oi, Adriana, boa tarde! Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para todo mundo. A gente fala aqui de novo do Largo da Prefeitura e faz muito calor. 30 graus. E aquela chuvinha que deu uma refrescada aqui nos foliões não está dando nem sinal por enquanto. Neste momento, está passando aqui atrás da gente o bloco A Casa da Tua Mãe. É uma das 500 atrações programadas aqui para a cidade de Olinda e vistas por cerca de 2 milhões de foliões. O grande destaque dessa terça-feira é o desfile dos bonecos gigantes do artista plástico Silvio Botelho. São cerca de 100 que vão passar aqui pelas ladeiras de Olinda e esses bonecos são um patrimônio aqui da cidade. E esse carnaval multicultural de Pernambuco, ele continua tarde e noite afora lá em Recife. Na capital pernambucana tem 63 polos culturais montados e nessa noite o palco principal, que é o palco do Marco Zero, vai pegar fogo com muitas atrações, como o Maestro Forró e a Orquestra da Bomba do Emetério. Tem também Elba Ramalho e Alceu Valença. Tudo com transmissão ao vivo aqui na TV Cultura em parceria com a TV Nova Nordeste a partir das 11 horas da noite. Então, não perca essa despedida do carnaval de 2015 com um gostinho de quero mais aí para 2016, viu Gabriela? Muito bem. Ano que vem você está aí de novo, né Dri? Obrigada pelas informações. E olha, aqui em São Paulo, a Inezita Barroso, a apresentadora do Viola Minha Viola aqui da TV Cultura, foi homenageada pela Combinados de Sapopemba. A escola foi a primeira a entrar no sambódromo paulistano na noite de ontem. Doze escolas desfilaram pelo Grupo 1. Nas alegorias, referências a passagens da carreira da artista. Meia hora antes da entrada da agremiação na passarela do samba, a garoa apertou e virou um temporal. A chuva traz alguma dificuldade ao desfile da Combinados de Sapopemba, mas não desanima a comunidade, que mais uma vez homenageia Inezita Barroso. O carro a Biala se chama Uma Estrela da Manhã e traz uma escultura da cantora que mede oito metros de altura. O samba-enredo é uma reedição do tema da escola de 1992, quando a Combinados de Sapopemba foi campeã e subiu do Grupo 2 para o Grupo 1. No ano seguinte, Inezita se tornou madrinha da ala dos compositores. Tenho meu cavalo zanio, que na raia é corredor. Estamos aqui para comemorar o nosso carnaval e apesar da chuva, está fantástico. Eu adorei, foi muito bom. Está sendo muito bom, né? Uma das novidades do carnaval 2015 foi a distribuição gratuita de ingressos pela União das Escolas de Samba Paulistanas, uma forma de democratizar o acesso da população ao evento. A Combinados de Sapopemba foi a primeira escola da noite. Em seguida, veio a Amizade Zona Leste, com o enredo Xangô, o Rei da Justiça. Outras dez agremiações desfilaram no sambódromo até o dia amanhecer. E olha, daqui a pouco a gente mostra um resumo do desfile da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Quer comentar nossas reportagens? Estamos nas redes sociais facebook.com.br, Jornal da Cultura, primeira edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha, no Twitter, pelo arroba JC Primeira. Vamos lá para a nossa lista de hoje. Escreveram para a gente Reinaldo Esquivel, Michel, Ana Angélica Sestares, João Padilha, Richard Araújo e a Silmara Ferreira, que nos assiste com a pequena Natália Vitória. Muito obrigada a todos pelas mensagens. Daqui a pouco, lei exige que o consumidor assine notificação antes de ter o nome incluído na lista de inadimplentes. E mais, a fábrica de turbinas Rolls Royce também foi acusada de pagar propinas para garantir contratos com a Petrobras.